Este mês de junho, assim de espírito de Deus, junho é o mês da graça divina, junho é o mês da graça divina. Nós somos filhos de profecia, e Deus nos conduz sempre, profeticamente, esta é a palavra de Deus para o povo de Deus, no mundo inteiro este mês de junho, a lua, levando as mãos para os céus, abro o seu coração e receba esta graça. Am 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 Aleluia. Então este é o mês da graça divina. Este ano em si mesmo é o ano do Espírito. Mas este mês em particular é o mês da graça divina. Qual é a parte de si que vai receber a graça? É o seu Espírito. Ele diz que a graça seja como o seu Espírito. Então a graça tem duas dimensões. O que é graça? A graça é o favor de Deus não merecido. Favor não merecido. Favor não merecido. Então a graça como favor não merecido. Tem duas dimensões da graça. A graça vem para o grego charis. Significa favor não merecido. Então graça é o que? Favor não merecido. O que significa isso? Significa luz, beleza. Então é a beleza de Deus no Espírito do homem. E Deus é embelezar a tua vida. As pessoas voltam para ti e vê a beleza de Deus, gente. Graça significa aceitação. Significa que você aceita. Está aí no quadro. Significa aceitação. Você aceita. Então, nessa dimensão, você é embelezado. Ok? O Espírito de Deus ilumina o teu espírito e te embeleza. Agora, a segunda dimensão da graça é capacitação divina. O que quer dizer isso? Quer dizer fortalecimento ou equipamento. Então, a graça te fortalece. A graça te equipa por dentro. Te encoraja. Te dá capacidades para fazer o que não conseguirias fazer humanamente. A graça é o poder de Deus operando no espírito do homem. Produzindo a glória de Deus nele. O que é a graça é o poder de Deus operando no espírito do homem. Produzindo beleza na sua vida. E em tudo que você tocar, a beleza. E essa graça você recebeu para este mês e de hoje em diante. Leva as mãos para os céus. Receba a graça. Coloca-se de pé. Aí na cela. Aí em casa. Aí na igreja. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Tudo que você tocar e fizer e pensar e planear. Que Deus coloque graça lá. Nos seus projetos. Nos seus negócios. No seu trabalho. Na sua família. Nos seus estudos. Na sua saúde. Receba a graça no nome de Jesus. Ora, ora, ora. Receba essa graça. Ora, 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 ora. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Obrigado.